A Rafaela transformou totalmente minha vida, né? Eu tinha uma concepção de vida antes e após o nascimento dela, que é bem diferente. O momento que eu me sinto mais próximo da minha filha é quando eu chego em casa, que quando ela escuta o barulho do portão erguendo, ela fala papai, papai. Quando eu vi o rostinho dela pela primeira vez, foi uma felicidade incrível, porque você consegue visualizar que realmente tem uma pessoa ali já dentro, que tem muitas das suas características físicas, né? E isso trouxe uma felicidade imensa para mim. Quando ela for adulta, espero que ela lembre todos os momentos felizes que ela passou na infância, que sempre o pai e a mãe dela vão estar junto com ela, para que ela aproveite todos esses momentos, né? da melhor forma possível e que isso contribua para o crescimento dela na vida adulta. A criança, ela impõe certos ritmos e você vê como que isso é bom e é benéfico para a própria natureza. Quando a gente tem uma criança que ela tem os ritmos dela, que a gente, apesar de ser bagunça toda, ela tem que estar regrada. Né, Tio? Tem que estar tudo na rotina, né? Acho que quando o meu filho crescer e for adulto, se ele olhar para trás e poder falar, nossa, meu pai era um cara que eu podia conversar todo com ele, eu me abria com ele. Acho que a minha paternidade vai estar completa nisso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto